NICADA NA G2A USANDO O LINK DO RATÃO VOCÊ TEM 3% DE ESCÓPE NÃO PODE GUARANTIAR TEM COMPRAR NA G2A LIC NA DISCRIÇÃO Então vamo embora vamo começar? Começar Foda Foda Desce comigo, calaço, olha só Foda-se, 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 foda-se HAHAHAHA RATÃO NO MEIO Olha o tamanho dessa criança aqui, quanta criança? 107 E meio E tu? 107 107 110 Coisa bonita Canal do Pitch, Pitch Manolo, tem a gravação de Dotinha chegando no japonês, tem que gravar Dotinha Tá todo mundo reclamando É, tem uma bem velha tua lá, né? É, eu jogando de pude Tem o Platinal, pra quem não gosta de Platinal, ó, o canal da galera tá aí na descrição Mas o desafio hoje aqui no canal é reba de se ver, para quando eu sinto, foda-se, Deus Então vamos escolher a fase, nego, vamos escolher a fase pra gente resolver logo essa parada Deixa eu ver aqui Bota o parquinho ali, bota numa que tu não foi, safado Não, mas é isso, o intuito é esse, nego Opa O que que eu tenho que fazer, cara? Olha lá Quando aparecer a mosquinha tu aponta Aponta, aponta, só apontar Ó, quando aparecer o carro de uma polícia tu aponta Ah, moleque Quem pegou? Fui eu Bosta, bosta Agora eu peguei o jeito Pegando jeito Entendeu? Quando aparecer é apontar, nego Calma aí O que que é isso aí? Peraí, o que que tá aparecendo nada? Nada, né então? Calma não, vai aparecer, ó Vai aparecer o radar Rádio Opa 70km 70, 70, 70 Lá Ah, moleque Nego Tá roubando Eu levantei um papo mais rápido Não, papo sério, eu levantei muito mais rápido, cara Pô, tá roubando, mané Fadei Tá roubando, cara Vai se fuder Caraca, nego Calma aí Tá roubando Tá roubando Vosso Não, é só me dizer, menino Que nem você tá me pegando, não Opa, opa, opa Carreio passando Uh, tomou a multa Parece eu dirigindo Passei Isso aí, meu Pô Ah, mano, tá roubando Ah, mano, tá roubando Eu não sei, você roubou, velho Tava roubando Agora tá certo Agora tá certo Ah, para, tava roubando, fia Porra Tava na série Tava roubando Tava roubando Aí, Manolinha, ó, Manolo, aqui, ó, igual o Billy the Kid, ó. E não pode dar fake, não? Pode não, porque senão aparece o negócio. Então tá, ó lá, Billy the Kid, Billy the Kid. Opa, ó, pista de velocidade. Tem que correr? Tem que correr? Ó, não consigo ouvir, né, filha da puta? Tem que correr, tem que correr atrás da... Tem que correr igual esse... Tem que correr assim mesmo? Igual um retardado? É, cuidado com a lapela aí, nego. Tem que correr atrás da... Não, segura a lapela. Só levantar o joelho. É só levantar o joelho. Aí. É, sai correndo, sai correndo. Vai! Caramba, a perna aqui! Caramba, a lapela aí, viado! Eu falei pra tomar a cuja hora, né? Vem, centro! Eita, porra! Porra, a perna é seu picante! De geral, viu? Eu sou gordo. Descola aí o adesivo, nego. Descola... Descola o adesivo aí que não tem como... Eu já tenho certeza. Eu encontrei! Foda-se, foda-se, foda-se! Foda-se, foda-se, foda-se! Fala com esse negócio de foda-se aí, nego. Ah, mano, pô! Porra, eu tô quase telando aqui, ó! Caralho, na moral, olha o adesivo que ele me arranja. Olha o adesivo que ele me arranja. Caralho, por que eu tô com zero? O que tava no chão. É porque o Michael entrou e te empugou! Ô, porra, mano! Se fudeu! Puta! Aí tu tomou no cu, hein? Porra! Se fode aí, Choco. Se fode aí. Foda-se, 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 foda-se. Caralho! Foda-se... Mano, eu sou o mito! Caralho, tu bugou o cara, cara! Porra, mano! Porra aí! Aí, Mano, sou o mito x-novando os olhos. Caralho, que eu ia ganhar! Soco tomou no cu! Você vai ganhar! Ó, ah, ah... Mosquinha, nego, mosquinha! Olha lá! Eu sou o mito! Porra, caralho! Foda-se! Foda-se, 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 foda-se! Olha aí! Moleque, eu sou o maior x-novando da face da terra! Não, aguenta aí! O jogo tá zerado! O jogo tá zerado, velho! Socorou zero! Bugou! Aí, agora tu entrou! Entrou quatro players! Tu saiu zero! Tenta entrar aqui, Marcos! Tenta entrar nessa porra aqui pra ver se vai contar! Vai bugar outra agora! Me bugou! Ah, te bugou! Ficou zerado! Acerte a lógica! Não, mano! Não, mano! Tem que fazer o quê? Palma! Não, tô sem graça aqui agora! Não sei nem que jazz é pra fazer! Eu tenho que fazer palma! Caralho! Caralho! Pega a música! Pega a música! Pega a música, viado! É pra pegar... Vé, que sorraquentada violenta! Vai tudo aqui! Vai! Vai! Porra, é pra todo mundo, mano! Caralho! É só tá estapado olhando aqui, ó! Marcos, entra aqui de novo, Marcos! Marcos, entra aqui de novo pra bugar! Vai! Isso aí, mano! Isso aí, meu nego! Isso aí! Isso! Porra, mano! Passou! Porra, subiu os pontos todos! Fudemos a porra do jogo todo! Fudemos o jogo! Porra, Marcos! Baby! Aí! Vou te dar uma... Porra, issoou a porra toda agora! Ah, moleque! Choreli tá jogando com a gente, viado! Até a Choreli apareceu! Ih, bitch! Fudeu, hein, nego! Morreu que tava ganhando, galera! Agora o problema vem pra mim! Aí! Depois tu passa sides de novo pra eles! Pô, eu tava disparado na frente! Não gostei, não! Ai! Peguei! Ah, mano! Joga pra caralho! Toma no cu, velho! Vai, Marcos! Depois tu passa sides de novo pra alguém! Não, mas tenta entrar agora! É agora! Eu acho que você consegue! No meio! Tenta jogar porque o Marcos... Vem, vem, vem! Entra, mais! Mais um! Mais um! Não, não, não! Ele tá com o meu ponto, cara! Caralho! Não, não, não! Eu não posso sair 79, não! Vai pra lá! Calma aí, Salmos! Que porra que aconteceu? Não! Não! Sai! Não! Vai! Tá muito roubado isso! Não, não, não! Tá na moral agora! O Mecumão entrou, tá com mais pontos que eu! Tenta empurrar! Porra aí, você tem empurrar! Poxa, era o verde te persegue! Porra, meu Deus! Vem, vai! Participa aqui do negócio show! Vai! Caralho, o Marcos tá com meus pontos, mané! Agora eu tô com meus pontos! E eu tô sem o meu ponto! É porque os dois são de barba, ele tá confundindo! Nego, mas ele trocou a conta! Sou eu, filha da mãe! Olha pra mim, aqui! Fuck em mim! Caralho, mas o Kinect... Caralho, vai foder! Ele tá triste o pitch agora, tá muito bem! Tava ganhando, Ratinho! Jogador verde de pé, vai! Todo mundo aqui show! E eu em pé! Agora se fode aí, né? Que que eu faço? Eu não sei! Ah, puxa! É, mano! É! Que que eu faço, caralho? Eu não sei, caralho! Eu também me prestei atenção! Tá inventando que eu não sei, mané! Dá raquetada! Caralho, ô! O que que era pra fazer ali? O que que era pra fazer, mano? O que que era pra fazer ali? Muito bem! Muito bem, mano! Vai me foder! Porque eu também não sei o que que era pra fazer não, pô! Deu muito bem ali! Vai! O que que era, caralho? Opa! O que que é pra fazer? Eu lembro! É pra fazer alguma porra assim! Muito bem! Muito bem! Eu não sabia o que era pra fazer! Vai, vai! Ah, véi! Caralho, mané! O Maico roubou meus pontos, mané! Porra! Porra do som aqui! Tá toda fudida! Minha gravação tá toda cagada! Que isso? Choco! Tá faltando em prática o Guianos não pratica? Choco tá... É só porra! E aí, aí! É! Boa, hein! Tenta apresentação, porra! Tem que foder? É fudendo, é fudendo! Tem que fuder o porra? Pera aí! Pera aí! Ainda tá confusão! Quero ver, hein! Filha da puta ladrão de ponto! Não, mas aí coelhinho desse jeito aí não vai rolar nada! Tem que ser galodão, Marcos! Galodão! Ih, ó! Só dou uma bolinha! Eita porra! Parabéns, hein! Muito bem! Eu sou o maior foderador da história! Caralho! Não tem gaste pra dar mais outra! Vem, vem, Marcos! Porra! É muito ladrão, mano! Porra! Quer pegar... Ó! Pegou, pronto! Não! Você pegou o amarelo que não! Pendeu agora! Ah, não fode, mano! Que nem a gente não conhece de nem si! Cadê? Porra, Marcos! Filha da puta! Porra, Marcos! Fudeu tudo aqui, velho! Fica aí, Marcos! Caralho, Marcos! Uou! O quê? Não viam! Puxou que eu ia dizer! Ih, caralho! Falei merda! Caralho, vai! Hã? Vai aparecer um vermelho! Calma! Ah, só apareceu uma plaquinha! Ah, muito roubado! Não, não! GC, nego! Pô, tinha que aparecer inteiro! Só apareceu... Não, não! Claro! Pareceu vermelho, não é GC, nego! Ó, Ubisoft, deixa eu jogar você, hein! Ó! Tá, só beneficiando esse rato gordo aqui! Não! Desculpa! Gordo? Caralho, gente! Não, corta essa parte! Pode digitar essa parte! Não vai, gente! É isso aí, meu irmão! Você tava correndo no quê junto com o gato, né, viado? Ah, claro! Olha lá, olha lá! Coroão de rei, nego! Caralho, vai, 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 vai! Pulando na rodovia! Pula na rodovia! Peraí, vou vir! Amarra meu caralho! Mas presta só na velheta! Você, meu irmão! Rápido! Ah, velhinha pula pra caralho! É, o Pete e a velha surdezão! Pega o que? Pulando? Todo mundo está de pé? Todo jogador de pé! É só pular, só pular! Pelo que eu tô falando aí, velhinha tá falando! Vai! Ah! Ah! Vai, nego! Ah! Vai! Puta que pariu, porra! Vencedor, caralho! E aí, ó! Chinela gorda, porra! Eu pulei pra caralho! Chinela gorda, meu irmão! Não sei se é altura ou é quantidade! Não, era quantidade! Eu pulei pra caralho! Era! Eu? Eu pulei! Coelhinho, caralho! É um Godzilla pulando! Tá seco, tá grosso! Ah, Diego! Ah, Diego! Ah, Diego! Ah, Diego! Gol! Mande o Paco! Caralho! Só que deu 10 porrinho, tá cansado? Porra! Trouxe aí! Desceu? Porra! Trouxe o coar, né? Ninguém? Porra! Vai! Ai! Não! Se liga aí, meu nega! 410! Não tem como mais me alcançar, não! Igual a partida, não! Foi 10 pontos só! 10 pontos? Tu tá com 400? Caralho! Relaxa aí, meu! E o Mike aqui dando fake? Eu tinha que penalizar ele, ó! Vai lá! Porra! O Mike tá dando... O Mike tá dando fake, hein! Tinha que rolar a penalidade aí! Menos 10 pontos por essa... Eita porra! O Mike tá tentando roubar o Thiago do Santos! Tá tentando roubar! Lá! Caralho! Puta que pariu! Eu levantei mesmo muito mais rápido! Ah, o Mike não queria ficar com o Azul? Aí, pra lá eu roubar, acho que é lâmpada aqui... Para! Sai! Eu levantei mais rápido, não foi? Caralho, cadê eu? A porra tá roubando! Puta que porra! Para! O Mike não me fudeu! Para! Eu levantei mais rápido que o rato, porra! Ih, tá maluco vocês? Tá apontando o quê? Calma aí! Vai tomar penalidade! Tu tá querendo foder o batalhão aí dos outros aí que eu tô ligado! Cara, daqui a pouco tu solta o pé e daí sai o dementador do teu cú aí! Para! Para! Ganhei porra! Ganhei no meu canal, caralho! Puta que pariu! Meu Deus do céu! Cara, você... Não, vocês não estão entendendo! Roupadinho BR! Não foi roubado! Eu nunca ganho no meu canal! Eu achei a primeira vez que eu tô ganhando no meu canal esse ano! Por isso que é rato você! Ganhei pra você! Meu Deus do céu! Ganhei tudo! Por isso que é rato, Ratinho! É! Você é cheio de rataria nessa porra! Vamos ver, Aldi Sapa, quem vai levar! É, vamos ver! Seguinte, galera! Tem a continuação dessa gameplay galuda aqui! Lá no Rataria, estreia hoje, Rataria 2.0! O link tá na descrição! O link tá na lateral! O link tá em tudo com tequenta aí! Chega junto lá! Se joga da Ubisoft, se você não conhece! Vou bater uma x1 lá! Vou bater uma x1 lá! Tá esperando vocês lá! E comenta lá! Hashtag ratão... Sinistro! Não, ratão! Porque eu mandei bem, véi! Eu mandei bem pra caralho! Tô feliz! Ó, link do nosso querido aqui ó! Juta! Tá lá! Não é não, Nimo? Juta aí! Tá lá! Maikin, toque o teu canal! Mês que vem! Mês que vem! Então, mês que vem eu boto o link dele! Platina, o link de geral tá na descrição, valeu? Mês que vem tá durando, hein? Eu tô indo lá! Ai, tô cansado, hein? Tem um... Show! Uhul! Creu! 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 Que isso! Que deselegante! Totalmente!